Esse é o vídeo mais bizarro da internet. Nesses últimos tempos tem viralizado um vídeo na internet onde parece ser um bebê possuído. No vídeo um bebê está aos berros no berço, quando de repente parece que algo invisível pega ele, mantém ele de pé na parte de madeira do berço e de repente joga ele de volta. AAAAAAAH! 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 MAMMY! EMMAMMY! MAMMY! EMMAMMY! EMMAMMY!